Partido da Praia da Vitória Partido da Praia 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 Uma banqueta da mata despoluída E da frescura das palmeiras Passei às doze ribeiras Vela e bem reconstruída Santa Barba fica ao lado E andando mais um bocado Vejo as cinco ribeiras E ao descer a São Mateus Habrá por lá, meu Deus Umas lapas nas marisqueiras E na terceira, terceira Uma pôr e nem a terceira Corrida de portar o teu amor E nem a terceira Diz-nos que és tão feliz Não és a vida Desta missão E com os senhores Pará-me com os carnaval Tu és um barco e um de dois Doce a ganhar E só há três ter desta maneira Vela e nem a terceira Vi Angra do heroísmo A viver o modernismo Sem esquecer a sua história É uma cidade cativante Com uma vista deslumbrante Lá do pico da memória Santo Amaro e Feteira Ambas à sua maneira São duas belas vizinhas E para a consola o meu Entrei no porto judeu Para comer umas craquinhas Minha, minha terceira Uma pôr e nem a terceira Corrida de portar o teu amor Minha, minha terceira Diz-nos que és tão feliz Todas as minhas Desta missão Sim, por um ser Pará-me com os carnaval Tu és um barco e um de dois Doce a ganhar Só há três ter desta maneira De Maldivela E de Teseira E de São Sebastião Fica logo ali à mão Ribeira Seca e seus confins E da fonte do Bastardo Vi o povo bem galhardo Do belo Porto Martins A cabo no cabo da praia Para que esta sobressaia Nesta volta da Terceira E peço a Nossa Senhora Que abençoa toda hora Esta terra hospitaleira E da Terceira E da Terceira Tu não foi E da Terceira Tu liga É despertar o teu amor E da Terceira Que gostei Estou feliz Mas a vida Desta missão Sim, por um ser Pará-me com os carnaval Do centro할 E doce a ganhar F��os a ganhar De Maldivela E de Atencê Elas Dirantes Vilantes Que gostei Que gostei De Maldivela Com os carnaval E da Terceira E da Terceira Com os carnaval Tchau, tchau.